Essa é uma história de amargar Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, vai dela pra descer Casa em Ubatuba, minha peru, carujá, ué Um vídeo de atório pra ela, ela sorriu pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar a pé Ela tem caro e soldado, telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apeno BNH Tudo que ela gosta de estudar Deve ser por isso que ela vim me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de estudar Deve ser por isso que ela vim me procurar E o pagala ritmo porque meu carro é popular Dá-me droga, uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é teu pai, quem é você, o que você faz Vou investigar, você narrar Mas se eu tiver só olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar a pé Ela tem caro e soldado, telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apeno BNH Tudo que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Deve ser por isso que ela vim me procurar Obrigado.